E agora no programa Brasil em Pauta, a participação da Rádio Onda Sul FM com Francisco, com Larissa Mazalotti. A rádio é em Francisco Beltrão, no Paraná. Alô, Larissa, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a você, ouvinte, que acompanha o programa Brasil em Pauta desta semana. Olha, Luciano, eu gostaria de perguntar para o Mauro, Luciano, a respeito do programa Empreendedor Individual, que teve aí êxito, sucesso nos cadastros, atingindo, antes mesmo do esperado, o número estabelecido. Agora, dentro das cerca de 500 funções aí que podem se enquadrar na questão do Empreendedor Individual, como é que fica o nosso agricultor, como é que fica o produtor rural? Tem acontecido e aconteceu, de fato, a adesão também desse setor ao Empreendedor Individual? Bom dia, Larissa. Bom dia a seus ouvintes da Rádio Onda Sul. Na verdade, o trabalhador rural hoje, ele já é segurado especial da Previdência Social por força da própria lei. O trabalhador rural, então, não tem essa demanda específica de atuar como empreendedor individual, porque ele já é segurado, garantido pela Constituição, garantido pela lei. Então, algumas situações, sim, em que esse trabalhador rural, eventualmente, possa exercer duas atividades simultâneas. Ele tem um período que ele fica na atividade dele lá na roça, mas também tem uma atividade econômica urbana. Então, nessas situações, é possível que ele também se vincule. Eu não tenho um detalhamento por ocupação aqui disponível nesse momento, mas me comprometo, inclusive, de passar essa informação para vocês, seus ouvintes, ainda nessa semana. Obrigado.